Essa é o sucesso, vamos lá que ao vivo! Essa é o sucesso, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Agora é boa, essa é o sucesso, vamos lá, tudo pique muito mais! Já vem grudando porra, olha esse trem, tão gostoso, com sabor demais! Ela beija na boca, ele come a prazo até de manhã! Esse trem é gostoso, agora manda no braço e o bobo de calça! Agora mexe, 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 Viva, viva, viva!